Mais um vídeo de comprinhas pra casa nova, gente, penso tanto que eu tô amando fazer comprinhas aqui pra minha casa nova e trazer aqui pra vocês, dividir essa alegria com vocês. Eu tô assim, parecendo uma criança, sabe, que ganha presentes novos no fim do ano, no dia das crianças. Cada presente, cada coisa que eu compro, que eu ganho, eu fico muito, muito, muito feliz, né? São 20 anos aí de casada e agora eu tô conseguindo comprar quase tudo, né? Dá pra comprar tudo também, mas quase tudo aí que eu tanto sonhava, tá? Lembrando que tudo que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, eu vou mostrar preço, vou mostrar onde comprei, mas nada é propaganda, nada é publicidade, quem dera se fosse, né? Inclusive tem uma loja que eu vou mostrar aqui que é de Suzano, hashtag loja me contrata, né? Estou aqui disponível, mas não é nada de propaganda, tá? Eu vou só mostrar mesmo porque eu comprei, gostei mesmo das coisas e vou falando os precinhos aí pra vocês, até pra inspirar vocês, pra vocês compararem na cidade aí de vocês, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou de São Paulo, moro em Suzano, então uma das lojas foi aqui, mas ela envia pra todo o Brasil. E as outras, Mercado Livre e Shopping. Então bora lá, bora lá começar, sem muita enrolação, mas antes, deixa eu pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Na verdade, o canal não é com tema pra casa. O nome do canal é Neide Carvalho, eu comecei aqui dando dicas pras consultoras de beleza, caixinhas presentes e hoje eu ensino outras consultoras de beleza a vender muita Natura, Avon, Boticário e outras marcas. Mas entre um vídeo e outro que eu ensino as consultoras, as minhas alunas, eu gosto de vir aí com vídeo de entretenimento, vídeos assim que mostrando aí a minha casa, mostrando aí o meu dia a dia e vocês têm gostado muito e que bom que vocês têm gostado porque eu estou amando fazer esse tipo de vídeo, né? E eu aqui com as flores na mão. Então hoje eu fui comprar produtinhos pra dar vida pra minha casa, né? Vocês estão vendo o vídeo, ele tá com um pouco de eco, eu ainda estou sem cortinas em casa, mas em breve estarei com as cortinas, já comprei, já encomendei, mas falta chegar. Encomendei persiana, depois eu falo valores pra vocês, tamanho, tudo bonitinho também pra você que tá construindo, pra você que tá decorando. Então ainda está com um pouco de eco, a gente ainda tá colocando as coisinhas assim em ordem, então já peço desculpa aí pelo eco, mas em breve vai ficar muito bom, né? Então eu fui comprar coisinhas pra dar vida mesmo, pra dar cor à casa, que a minha casa é toda clean, toda branca, cinza, então tem que ter alguns detalhezinhos, né? E flores trazem vida, né? Então eu comprei cada galinho desse daqui, ó, gente, ele vem separadinho aqui. Essa foi aqui na loja de Suzano. Vou deixar o Insta deles, tudo bonitinho na descrição do vídeo, tá? Essa daqui, cada galinho foi R$5,99. Eu comprei três galinhos dessa corzinha e três da branquinha. E onde que eu vou colocar elas? Vou colocar nesses vasos aqui, ó. Este daqui vai aqui para o meu escritório. Olha que lindo, gente, que vai ficar. Esse daqui tem um cantinho especial. Eu vou deixar ele aqui, ó, que é logo na entrada. Ali tem a porta do escritório. E aí logo aqui na entrada, quando as pessoas entrarem, já vão ver lá o meu vaso. Vai aparecer em várias gravações aí pra vocês. Porque eu comprei mesinhas, comprei poltronas. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, tá? Então olha que lindo. O vaso foi R$39,99. Aí eu comprei dois. Este daqui eu vou colocar essas brancas. Eu vou colocar este no lavabo lá de baixo. Que fica próximo lá da minha sala. Então este daqui vai pra lá. Eu esqueci, era pra ter comprado mais um pro lavabo da piscina. Agora que eu tô falando aqui com vocês, lembrei. Mas tudo bem. Depois eu volto lá e compro mais um. Aí eu comprei, gente. Eu sei que vocês vão falar, Neide, você comprou de plástico, você tá comprando tudo de inox, não sei o que. Comprei de plástico porque eu não achei lá de inox. Podia até ter, mas eu não vi. E eu tô precisando muito de um escorredor de macabão. Então eu comprei. Não foi, foi R$4,99, R$5. E aí depois mais pra frente eu compro um de inox. Mas o de inox ele é melhor porque pra limpeza o de inox ele não fica muito grudadinho. Eu sempre usei de plástico, mas me falaram que o de inox ele é muito melhor, tá? Então futuramente eu vou comprar. Vou colocar aqui. E aí comprei uns enfeitinhos também porque minha casa tá sem enfeite de nada. Eu não tinha muito no apartamento. Não tinha quase nada. E os que eu tinha lá estavam muito velhinhos. Então eu comprei tudo. Esse daqui vai pra minha cozinha, os dois. Porque tem um espacinho lá pra colocar umas decorações. Então eu vou colocar lá. Esse daqui foi R$11,99. Foi a loja que eu achei o preço melhor aqui em Suzano. Porque as outras lojas estavam saindo R$19,90. Tem Luer que compra vinte e poucos reais, gente. Um negocinho, meu Deus do céu. E esse daqui R$16,99. Eu comprei florzinha pra ele também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Comprei esse galhinho aqui de flor de R$8,99. Eu comprei essa cor porque já eram dois enfeitinhos que eu tinha trazido da outra casa. Era dessa cor. Aí eu quis aproveitar, né? E aí o que eu pensei? Vou colocar essa florzinha. Olha como vai ficar bonitinha que eu tenho que cortar aqui o galhinho. E depois no Natal eu posso ir trocando as flores e colocar aquelas flores de Natal. Inclusive, vocês querem que eu mostre a decoração de Natal que eu vou fazer aqui em casa? Eu amo o Natal. É a época que eu mais amo. Decorar. É a época de paz, união, né? E eu quero encher a minha casa de luz, de coisas de Natal. Meu marido pode nem ouvir isso. Porque eu falei pra ele que hoje eu ia comprar um vaso, um escorredor de macarrão e um baleiro. E eu saí com tudo isso. Ele falou assim, toda vez eu falo que eu vou comprar uma coisinha e saio com um monte de sacola. Normal de mulher. Meu amor, e não é só eu não. Então eu vou montar aqui o vasinho, tá? Comprei este aqui, gente. Olha que lindo. Que ramo mais bonito. Eu ia comprar desse daqui pra colocar nesses vasos. Mas não ficou legal não, gente. Assim, ficou bonito. Vou até mostrar aqui pra vocês. Mas eu achei mais bonito esse daqui. Aí esse daqui eu comprei pra outro lugar. Ó. Tá vendo? Acho que por causa dos galinhos verdes, né? Então não ficaram tão bons não. Esse aqui nem fiz o teste. Vou fazer o teste aqui com vocês agora. Esse daqui é um vaso que eu ganhei de uma consultora lá do Instagram. A que eu faria. Ela trabalha com artesanato. E ela fez isso daqui, ó. Da revista de revista. Revista de Natura. A bomba de cara. E aí ela faz, passa acho que verniz. E ela me mandou, já tem um tempo já. Acho que já tem quase um ano. Quando eu comecei a construir a minha casa. Até que saquei dentro. E aí, gente. Ô, meu Deus do céu. Olha a flor que eu tinha botado no vaso. Ô, meu Deus. Que pobrinho que tava, né? Aí eu arrochei logo e comprei esse grandão aqui. Que agora eu quero ver ficar pobrinho. Aí eu vou cortar aqui o galho, né? Vou cortar. Então que eu vou conseguir dobrar, né? Deixa eu tentar, né? Fazer aqui ao vivo com vocês. Ao vivo não, porque tá gravado. E aí eu vou colocar assim, ó. Vou dar um jeitinho. Essas folhas verdes que não tá ornando, né, gente? Acho que eu vou acabar tirando as folhas verdes. E vou ajeitar aqui, ó. O que vocês acham? Tiro a folha verde ou não tiro? Coloca aqui nos comentários. Preciso muito da ajuda de vocês. Acho que tiro, tá? E aí depois eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Obrigada que eu... É um trabalho aí artesanal. Coisa mais linda. E eu sei o trabalho que dá. Aqui foi o meu baleiro também que eu tava sem. Eu falei, não vai durar uma semana. Meu sobrinho vem aqui, ele gosta de uma bala. E aí ele pega a tampinha, minha gente. Ó, tuf. Sempre meus baleiros, eles quebram a tampinha, né? Então, Luquinha, ó. A madrinha comprou um baleirinho aí novinho. R$17,99, tá? Então, o precinho é muito bom também. Ah, eu falei o valor dessa flor, né? Ups. Ai, gente. E agora que a flor não sai mais? Porque eu dobrei. Mas se eu não me engano, essa daqui foi... Ela foi um pouquinho mais cara. Acho que foi R$29,99 a flor. E essa pequenininha aqui foi R$8,99, tá? Eu gosto de falar o preço pra vocês terem uma base aí na cidade de vocês, tá? E que eu sou muito econômica mesmo. Não sei se sabe. Se a gente pagou esse preço, é porque tava baratinho mesmo. Esse daqui, eu comprei pro lavabo lá embaixo. Na verdade, eu precisava só desse aqui. Porque eu vou colocar... Já mostro pra vocês o que eu vou colocar aí. Eu quase derrubo a bandeja aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. Meio de desastre. Vou colocar aqui, lá no meu lavabo. Eu coloquei um sabonete líquido da linha Ecos, lá no meu banheiro. Então, a embalagem de Ecos, ela já é bonita, né? Mas não vendia só esse daqui. Aí, eu acabei comprando o kitzinho. Foi R$49,90. Tem a bandejinha. E aqui neste... Deixa eu colocar com muito cuidado. Atenção, carinho. Não adianta falar que é com cuidado. R$49,99, já falei, né? Eu vou colocar... Pra vocês verem como eu sou tão, assim, sabe? Cuidadosa com as coisas. Fui pegar na sacola, quebrei em palitinho já, né? Não foi da Lov, não. Foi o que quebrei mesmo, na hora que eu fui retirar. Vou colocar esse cheirinho aqui, essa essência, aqui dentro, tá? Também, eu acho... Não sei, não fiz o teste ainda. Mas tem aqueles sprays pra deixar a casa chique perfumada. Dá bom. Então, pode ser que aquele também de spray eu tire ele e coloque aqui também. Fique bom, mas não testei ainda. Então, eu comprei esse daqui. Se eu não me engano, foi R$9,99. Tá sem o preço, mas foi R$9,99, gente. Esse aqui até falei. Esse daqui eu comprei, pratinho, pra comer yakisopa. Aqui só eu, as meninas comem. O Roberto não come. Não comprei quatro, né? Porque ele come alguma coisinha aqui. Sopa, alguma coisa assim. Cada um foi R$11,99. Eu não sei o nome desse material aqui. Não sei se é acrílico que fala, sei lá. Mas é um material que não é vidro e não é aquele plástico fininho. É um plástico um pouquinho mais grosso. Se alguém souber, também ajuda aqui as amigas nos comentários. Este daqui, eu comprei na Shopee. Os dois. Também vou deixar o link de onde eu comprei. Não é patrocínio, mas vou deixar aqui o link, né? Porque aí, se vocês quiserem comprar. Esse daqui, ele tá escrito lá como porta-caneta ou porta-talher. E esse daqui é porta-talher mesmo, pra escorrer a louça, né? Eu tô usando ele de porta-talher, do lado do meu fogão. Então, eu tô deixando umas colheres, assim, de silicone. E aí, tô usando assim, tá? Esse daqui eu já tinha usado. Mas, ó, também ótimo pra porta-caneta. Agora, pra escorrer as colheres mesmo, é melhor um pouquinho maiorzinho, tá? O que mais? E esse daqui, gente, eu já tinha comprado dois aqui pra casa. E hoje eu comprei mais dois. R$9,99. São portas-retratos. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês alguns albinhos também que eu comprei. Também na Shopee. Porque eu estou arrumando todos os meus albuns. Tô colocando a casa aqui em ordem, né? Então, R$9,99 é uma cor bem bonita. O que tá combinando aí com a minha decoração? Aí, vocês brigaram um monte comigo falando que eu tava usando isopor. Que eu tava prejudicando o meio ambiente com as xícaras, né? Que eu tava usando copinho ao invés de usar xícara. Pois é, eu comprei a xícara, gente. Na verdade, eu tava usando os copinhos de isopor só pros pedreiros, né? A gente em casa tem muita caneca de crer para ver. Pra quem não sabe, eu também sou consultora de beleza da natura. Avon, boticário. Sou criadora de um curso também, que ensino outras consultoras, como eu falei pra vocês. Então, eu tenho muitas xícaras, mas uma de cada cor. E aí, os pedreiros eu dava no copinho de isopor. Mas, gente, comprei o kitzinho, tá? Então, foi R$59,99 e vem com seis pecinhas. Então, vem o Pirex, né? Pirex, Pirex, sei lá. Não sei se inteira. E a xícarazinha, tá? Deixa eu ver que mais, que mais que nós temos aqui. Aqui mais nada. Aí, aqui, dois suportes para botijão. Eu vim de apartamento, então lá a gente não tinha botijão. Aí, aqui, tivemos que comprar os botijões de gás. Que, meu Deus do céu, tá pela hora da morte, né, gente? Gás e energia, meu Deus. Gasolina, então, não dá mais pra fazer entrega, né, Brasil? Porque tá muito caro. Mas, voltando ao tema do vídeo. Esse daqui foi R$21,99 cada. Porque fica mais fácil de puxar aí o botijão, né? Porque o botijão é pesado pra caramba. Aí, gente, esses daqui também. Eu quero mostrar pra vocês. Porque momentos, eles precisam ser eternizados. Não só na nossa mente, mas também pra gente tirar fotos e guardar, né? É tão bom. E aí, eu estava com uns albinhos muito antigos, gente. Olha, pra vocês terem uma ideia. Eu trouxe até um antigo meu, que ainda falta passar, né? Olha o sujeiro desses albos, gente. Tudo amarelanha, que a luz não vai dar pra vocês verem. Mas, tá uma sujeira. As fotos, sabe? Bem velhinho mesmo. Porque também esse albos aqui, por exemplo, ele deve ter uns 15 anos, né? Então, estava na hora de trocar, né, Liglis? E aí, eu estou trocando tudo. Estou colocando tudo nos albinhos. E esses daqui, eu comprei na Shopping. Gente, essas daqui são as fotos da minha lua de mel. Vocês acreditam? Olha só. Eu falei que tem uma foto aqui que aparece um cachorro. É, um cachorro aqui, ó. Um cachorro de bunda virada e a gente tira a foto assim mesmo e ainda revela, né? Que eram aquelas máquinas lá que a gente mandava revelar e revela aí assim mesmo. Tem muita coisa. Então, são momentos assim, sabe? Pra você eternizar. Gente, aqui, o que o Roberto estava 15 quilos mais fortinho. Aí, eu estava grávida e ele também. Por estar bem lá. Porque eu estava grávida da Rai, né? Olha só. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho pra vocês. Então, é muito bom a gente guardar aí esses momentos, né? Ó, muitas, muitas, muitas fotos. Esse daqui eu comprei. E aí, a loja me mandou o papelzinho VIP loja. Mas também não é patrocinão, tá, gente? Eu comprei mesmo. Comprei, comprado. Em um... Ai, gente. Não vou lembrar. Acho que em um eu paguei 21. Que são 120 fotos. E o outro, acho que foi 12 com 60 fotos. Se eu não me engano. Então, esses dois aqui tem 120. Tem algum que eu comprei de 60. Acho que eu esqueci de pegar. E esse daqui, ó. Ele é 10 por 15 com 200 fotos. Então, ele é um pouquinho maior, tá? Eu tenho muitas fotos aí pra colocar isso. Que eu não tenho revelado fotos há muito tempo. Então, quando eu voltar a revelar fotos... Vixi, vou precisar de um monte desses. Então, das comprinhas foram essas, gente. Deixa eu ver se não tô esquecendo nada. Tô esquecendo, gente. Tô esquecendo. Quem me acompanha lá no meu Instagram? Quem não me acompanha, segue aqui, ó. Arroba, neidecarvalho.consultoria. Gente, meu marido comprou um microfone pra casa nova. Eu falei no meu Instagram. E eu vou falar aqui pra vocês. Eu tô sentindo a liberdade de poder morar numa casa grande. E poder ouvir música. E poder cantar. Não me peçam pra cantar. Que vocês viram no Instagram. Que eu sou mega desafinada. Mas, pra quem não sabe, quando eu tinha 15 anos, eu cantei em uma banda de forró. Dançava. E eu e meu marido, nós somos apaixonados por música. Inclusive, quando a gente casou, ele tinha um som, uma bicicleta e um celular. E aí, com o tempo, a gente precisou vender o som. Depois, nunca mais a gente comprou, sabe? Aí, comprava aquelas caixinhas pequenininhas. Quebrava e a gente acabou esquecendo. A gente acabou deixando de lado coisas que a gente gostava quando a gente era jovem. E agora, depois que a gente tá velho, né? Estamos veinhos. Ele com 41, eu com 38. A gente tá conseguindo... Voltar um pouquinho do tempo, né? Então, ele comprou uma caixinha de som, que era o sonho dele. E aí, eu falei. Ah, você comprou essa caixinha de som, eu também quero meu microfone. Então, eu quero microfone pra fazer karaokê aqui em casa. Então, quando vier o pessoal, que vier a galera, a gente vai fazer karaokê. Coitado dos vizinhos. Acho que eles ainda não sabem que eu sou youtuber. Mas eles souberem. Eles vão dar uma pirada. Ai, meu Deus do céu. Mas a vida é isso, né, gente? A vida é pra ser vivida. A vida é pra ser leve. A vida é pra ser divertida. 95% das pessoas que me seguem aqui são consultoras de beleza. A gente sabe o quanto que a gente trabalha. O quanto que a gente batalha. O tanto de perfume que a gente vende. Vocês acham que quando eu faço essas compras assim, eu já parcelo exatamente no valor que eu sei que eu vou poder pagar. Então, cada parcela eu sei exatamente. Olha, eu preciso vender tantos perfumes, tantas caixas de sabonete. Então, isso é muito, é suado. É muito suado. Cada comprinha que a gente faz. E quando a gente conquista... Vocês sabem, né? Como é bom a gente conquistar, né? Eu vou falar muito, senão eu vou chorar. E aqui, gente, é um recebido de uma aluna. Gente, eu tenho caixa postal, porque agora eu sou chique, Brasil. Só que eu passava a caixa postal errada. A pessoa é tão chique que eu paguei seis meses pela caixa postal. Eu tava passando o número errado pras pessoas. Pois é, tava faltando o número zero. Agora, agora eu arrumei. Tem caixa postal, vou deixar aqui pra vocês. Se vocês quiserem me mandar algum recebido, podem mandar. Gente, eu não cobro pra fazer divulgação. Tem muita gente me perguntando. Quanto é que você cobra pra divulgar minha loja da Shopee? Pra divulgar tal loja? Se for um produto que você vai me mandar, eu vou usar, eu vou gostar, eu vou divulgar de graça. Não tenho por que eu cobrar, né? Eu não trabalho com divulgação. Se eu trabalhasse, claro que eu ia cobrar, porque seria a minha profissão. Mas não é isso. Eu não trabalho com isso. Eu sou consultora de beleza e sou criadora de curso. Então, se você quiser me mandar alguma coisa, eu vou falar o nome da sua loja, eu vou falar do produto, pode ficar tranquila. E com certeza eu vou gostar, né? Então, é da Angela. Ela é minha aluna desde a turma 1. Ela é minha aluna desde março de 2020. Foi a primeira turma que me deu o voto de confiança. Foi lá, comprou o meu curso, fez o curso, divulgou pra outras alunas. E hoje eu tenho mais de 7 mil alunas. Então, imagina receber um presente da aluna da turma 1. Como eu fiquei feliz. Tô de búzula de frio, mas vocês vão ver aqui. Eu já tô arrepiada. Porque realmente, esse é o maior presente, esse é o maior recebimento que eu posso ter. Não é o valor do curso. É isso aqui, ó. São os presentes, tá? E o reconhecimento. Não é nem só o presente, mas o reconhecimento. Então, aqui tem os presentinhos, ainda não abri. E ela tem uma loja na Shopee, ó. Ela tem uma loja de semi-joias na Shopee, que, claro, que eu vou deixar aqui pra vocês. Comprem muito com a minha aluna, por favor, hein? Ai, gente, eu não tinha visto. É uma sacolinha. Gente, olha o tamanho dessa sacola. Que graça. Eu pensei que era um pacotinho. Nunca tinha visto. Olha. Gente, que legal. Ai, meu Deus. Pera aí. Vamos abrir juntos que a emoção é mais... Ai, com carinho para a Roberta. Oh, Robertinha, ela está lá embaixo. Ela mandou um brinco pra minha filha, gente. Oh, meu Deus. Ai, que lindo. Meu Deus. Como é que ela sabia que a Roberta gosta de estilo assim? Gente, será que ela perguntou pra alguém? Olha, gente, que show. Ia ser me joia, hein? Olha só. Muito obrigada, Ângela. Ai, ela vai amar. Deixa eu abrir aqui logo o outro. E cada uma com seus nomes. Ela me conhece mesmo. Ai, meu Deus. O estilo que eu uso. Eu sou assim, gente. Eu sou 880. Ou eu uso assim, pequenininho. Hoje mesmo eu estou com um pequenininho. Tá vendo? Olha, gente. Que lindo. Eu vou mostrar no Instagram. Que a luz do ring light não está dando pra vocês verem direito. Mas eu vou mostrar no Instagram. Ai, meu Deus. Olha o anel, gente. Olha o anel. Que coisa mais linda. Que coisa mais rica. E deu certinho aqui, ó. Já coloquei. Esse daqui era o que eu estava, que eu tinha comprado de uma prima do Roberto. Olha só. Que lindo. E eu queria um pra esse outro dedo mesmo. Porque eu gosto... Gente, eu gosto de aparecer. Vocês já perceberam? Eu gosto de um brilho. Eu gosto de, né? Gosto de aparecer. Então, eu gosto de ou assim, 8 pequenininho, né? Ou 80 assim grandão. Não sei se vocês já perceberam. Quando eu faço semana na consultora, eu gosto de fazer com brincos assim, bem grandes. Ângela acertou de cheio. Ó, já vou ficar com o anel, viu? Mais a sacolinha. Olha, gente. Que capricho. Cada um com seus nomes. Gente, eu vou derrubar aqui a caixinha. Pera aí. Deixa eu segurar ela aqui direitinho pra não ficar caindo. Ah, gente. Pra Rayane também. Para tudo. Rayane é minha filha de 17 anos. Que tá sempre lá no meu Instagram também. Olha que... Ai, gente. Que rico. Olha. Tem a argola e aqui tem uma pérolazinha. Que lindo, Ângela. Obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração. Tenho certeza que ela vai amar. E ninguém viu. Elas também não viram. Eu falo, ah, eu gosto de abrir assim, na surpresa. Ai, mais um pra mim. Ai, gente. Ai, Ângela. Não, peraí. Ai, gente. Não posso chorar. Não posso chorar. Porque eu acabei de passar maquiagem aqui pra gravar pra vocês. Ai, gente. Olha só. Eu sou devota de Nossa Senhora. Já vou mostrar aqui pra vocês outra. Então, tem. Olha só a pulseirinha. Muito obrigada. Então, ela deve saber que eu sou devota. E que... Ai, eu amo. Olha isso, Brasil. Olha. Olha isso. Ai, meu Deus. Essa luz do ring light. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Ai, Ângela. Eu já vou até colocar. E olha, geralmente eu faço vídeo com pra vocês de colar. E hoje eu tava sem. Eu já vou colocar tudo. Ai, amei. Amei. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. De coração. E assim... Você recebeu um presente que... Poxa, foi escolhido com tanto carinho, né? Vocês viram que tudo tem os nossos gostos. Exatamente do jeito que a gente gosta. O brinco menor pra Robertinho. Maior pra raio. O meu 8,80, né? Fiquei em mim e grande. Ângela, obrigada mesmo. De todo o meu coração. Espero que você tenha muito sucesso na sua loja da Shopee. Não só com a Semi Joias, com a Natura. Com tudo que você vende. Que vai ser um ano, assim... Agora, na Black. E em dezembro você vai ter um ano muito especial aí de vendas, tá? E pode contar comigo em tudo que você precisar. Gente, comprem com a minha aluna, hein? Comprem aqui que eu vou deixar o link da Shopee. Vou deixar o Instagram dela. Vou deixar tudo aqui. E foi esse mais um vídeo aí de comprinhas pra casa da Neide. Se você gostou, deixe o like. Se você não gostou, não precisa deixar o dislike. Mas eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Próximo vídeo. Consultora de Beleza Natura. Como lucrar mil reais vendendo Natura. Porque afinal, né? Pra gente comprar, a gente vai lucrar, né? Então, como lucrar mil reais. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo também. Grande beijo e até a próxima. Tchau!